A venda e o consumo de drogas continuam a ser um problema na cidade de Maputo. O jovem na imagem, que preferiu falar na condição de anonimato, revelou-nos que começou a consumir álcool por influência de amigos e hoje não consegue se livrar deste mal. Eu comecei querendo provar. Tinha amigos na minha zona, com os quais eu sempre brincava. Na altura eu era um amigo, era um fulano sério, era uma pessoa séria, mas depois, à medida que fui crescendo, quis provar do álcool. Fui bebendo para xingar, até que mergulhei de cabeça nisso. O jovem conta que por causa do álcool perdeu o emprego e a família. No início parecia tudo bom, mas depois o emprego parou, o divórcio veio em frente, as portas começaram a fechar, o mundo começou a fechar. Acabei descobrindo o que era ser o positivo, porque eu bebia tanto e não media as consequências. Passava noites a vadiar, mudava de mulheres, digamos como se tivesse a mudar de camisa. O que resta da nossa fonte são recordações e lamentações. Por isso aconselho aos mais novos a não seguir o mesmo caminho. Quem nunca provou, é melhor que não prove. Porque o álcool existe em todos os sítios e é uma droga lícita. Dificilmente irá aparecer alguém a dizer-te numa barraca, num restaurante, para não consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. De acordo com o Gabinete Central do Combate à Droga, o consumo deste tipo de droga pode levar a perturbações mentais. Nos primeiros seis meses, que é o primeiro semestre deste ano, foram registrados 6.076 indivíduos que foram às unidades sanitárias com perturbações mentais e de comportamento por causa do consumo de drogas. Para combater a venda e consumo de drogas, o Ministério da Juventude e Desportos e a Polícia da República de Moçambique têm sensibilizado os jovens sobre os males de consumo de drogas ilícitas, incluindo o álcool. Hoje estivemos a falar do álcool e das drogas como um assunto que preocupa a juventude, a sociedade, a população e o governo da cidade de Maputo. devido aos elevados índices de consumo que, infelizmente, temos estado a registrar ao nível da nossa cidade. O departamento tem feito várias palestras nas escolas da cidade de Maputo em coordenação com o Ministério da Educação. Onde, nas palestras, temos indicado que os alunos devem nos facultar o sítio onde vende as drogas, os focos de venda de drogas, para o combate à venda das mesmas.